Você sabe o que é um ecossistema de inovação? Quer entender onde você se encaixe e como pode ajudar a sua ideia inovadora a se transformar em uma empresa? Então, vem comigo! O ecossistema de inovação não é muito diferente do nosso ecossistema natural. Ele existe através da organização entre as comunidades e das relações entre as pessoas que buscam o mesmo objetivo. O nosso é desenvolver e potencializar o setor de tecnologia e inovação em nossa região. Para que se possa inovar e fomentar o desenvolvimento de uma comunidade, é fundamental que o ecossistema de inovação exista, pois é nele onde universidades, empresas e a iniciativa pública trabalham juntos, garantindo as condições ideais para tornar a nossa sociedade mais inteligente e conectada com o empreendedorismo do futuro. Mas essa estrutura requer pilares sólidos para manter ativa e próspera e nós vamos conhecê-los agora. Certamente, sem a educação não há chance nem meio para o desenvolvimento, seja ele em qualquer área. Porém, o foco de um ecossistema de inovação está nas graduações de ciências, tecnologia, engenharias e matemática, além de programas de intercâmbio para que a integração do nosso conhecimento possa alcançar escala global. O segundo pilar são as instituições e políticas públicas que se unem para organizar a inovação e facilitar o empreendedorismo, proporcionando amparo legal, criação de conselhos e demais provisões que estão de acordo com o interesse público. A parceria é fundamental. Sem a iniciativa privada, se tornaria quase impossível dar sequência no processo de inovação. Afinal, é desse setor que vem o entusiasmo pela inovação e as sociedades que viabilizam o aporte financeiro. E nossa região conta com tudo isso e ainda mais. Investimento na infraestrutura adequada, parque tecnológico, apoio da comunidade e dos municípios, com incentivo e participação ativa na transformação de ideias inovadoras em negócios altamente tecnológicos. E você, está preparado para fazer parte desse ecossistema?